E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo, hora do jogo pela primeira vez, mais um gamezinho aqui clássico de Nintendo DS em português, galera. E dessa vez é Castlevania, galera, mais uma vez aqui. Olha só que cabelos bonitos, né? Os voaçantes ali de uma das protagonistas do game, não tenho certeza. Não tenho certeza, mas parece que sim, né galera, parece que sim. Bem paquetante, inclusive, vamos ver a abertura, galera, enquanto isso, parece legal de se ver. Nós estamos aqui, como eu falei para vocês, lá para jogar o iniciozinho, os 10 primeiros minutinhos, 15 minutinhos aqui de Castlevania, Ordem de Eclésia. Acho que é essa tradução em português, alguma coisa nesse sentido aí, galera. E é isso que vamos jogar aqui hoje com vocês. Temos ali o Drácula, né? Clássico vilão, galera de Castlevania, como todos sabem. A mulher aqui que é protagonista fazendo grandes, vamos dizer, efeitiços, né? Para destruir as criaturas malignas e mostrando-se imponente, né? Galera com a sua fisionomia um tanto quanto morta ali. Aquela fisionomia, galera, de quem é tirador de onda, né? De quem é um tirador de onda ali, o sentador de... O sentador é ótimo, né? Virei funkeiro agora. O de sentar é algo positivo. Vamos... O chutador de bundas, vamos colocar dessa forma ali. Ok, vamos lá, agora iniciar o jogo. Esse jogo está, mais uma vez, com as telas invertidas, né? A tela de baixo, normalmente, é a que fica em cima, né? No tradicional, no Nintendo DS tradicional, mas eu inverti aqui porque fica melhor para a gravação. A tela de cima ser essa, porque aqui vão acontecer, pelo que eu olhei, né, galera? As ações do game. Não que você colocar, será utilizado através da Nintendo. Isso aqui não vai servir de nada para mim, né? Vamos colocar nudo e mais vai ser irrelevante. Eu suponho, aqui não vai ter no jogo, galera, nenhum papel esse aqui. Não é o que eu for jogar, pelo menos. Apresentação, as pesquisas. Sempre retornando a vi... Opa! 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 E dia depois de dia, eles fizeram suas estudos inteligente, mas cada foi desesperado quando eles falaram para produzir resultados satisfatórios. Mas isso foi quando Barlow, o líder da Iglesia, finalmente fez um desespero que poderia estar contra o Dracula. É interessante para a geração atual, não é esse tipo de voz mais grossa, mais encostada, não. Oi, gente! Tá certo. Tá, NubiGamer chega de tentar fazer referência. Vamos lá, continuar por aqui. Quem está aí? Ok, como esperado, bem feito para mim, por eu tentar pegá-la de surpresa. Qual a sua intenção, Albus? Eu tentava pegá-la de surpresa aqui. Albus, pelo visto eu não consegui responder a minha presença muito bem. Que bom te ver, Shanoa. Bom e você também, pra assim conhecê-la. O que eu venho fazer aqui? Este é o nosso lar, ora. Onde mais eu poderia estar? Não foi isso que eu quis dizer? Queria tentar aqui já uma resposta. Isso não estava em uma missão? Sim, mas eu queria ter certeza que está tudo bem por aqui. Antes de partir, alguma novidade? Vamos ver se tem alguma novidade. Aparentemente, né? A galera pensou por um bom tempo, né? Talvez sim. Talvez seja uma novidade complicada, inclusive. Bem, Barlow me escolheu como a portadora. Portadora do quê? Estamos prestes a começar o ritual, para que meu corpo se torne o receptáculo de... Dominus. Eita, mas isso é bom? O que você disse? Você, Dominus, entre cochetes, não sei por quê? Isso mesmo. Eu acho que é bom, né, galera? Ele vai querer ser meio invejoso. Do fato de ela ter sido escolhida. Isso é um absurdo. Barlow mentiu para mim? Mentiu? Era eu quem devia ser o portador. Está invejoso mesmo. Ele me prometeu. Parece uma criança agora falando, né? Mas o mestre disse que você... É uma incompetente. O quê? O que ele te disse? Que você não serve para ser o portador. Hã? Não acredito que ele disse tal coisa? Mas, Albus... Ok, deu um horário aqui. Tocou o relógio. Perdão, já é hora. Preciso ir. De fato é isso mesmo. Ok, vamos embora então. Espere, Shanoa! Você não entendeu? O que eu não entendi ainda? Pode falar aí, queridão. Você está errado. Igual a você, eu também sou membro de Eclesia. E? Nosso único propósito é destruir Drácula. Para que um povo possa ver o fogo do sol sem queimar a escuridão. Que bonita essa frase, né, querida? Eu meti um poético ali, né? Para deixar a frase mais imponente. Estou certo, Albus. Isso não. Por essa razão, eu me tornarei Dominus, a lâmina que expulsará todo o mal. Gostei, gostei disso. Shanoa! E agora? Tem mais conversação aqui, Albus? Eu suponho que não, né? Vamos ver aqui se ele tem algo mais para falar. Não, nada para acrescentar. Vamos então subir aqui, galera, e ir para algum lugar que eu não sei onde é. Ok, tem algumas portas aqui. Ah, essa aqui eu suponho que seja uma porta, né? Essa aqui é a que está aqui em cima. Mas eu acho que eu não posso passar porque ela está fechada. Outra também deve estar, né, supostamente. Onde eu vou então aqui? Será que eu consigo abrir uma delas? Deixa eu subir um pouquinho mais primeiro para ver se aquilo vai me levar. Nada disso parece ser portas aqui. Vamos lá para o outro lado. Posso vular direto? Consigo. Que bonito. Deixa eu ver, galera, os controles dela aqui. Acho que o ponto não é bom para ver controles não, né? Ela pode cair em qualquer momento. Ok, deixa eu tentar entrar para essa outra porta aqui. Você viu que eu vou ter algum sucesso. Não obtive sucesso. Ok. Onde será mais que eu possa entrar aqui? O botão não causa dano, né, galera, quando eu caio tão alto. Bom, essa aqui é parede, né? Caraca, eu não sei mais para onde eu vou, galera. Primeiro momento do jogo. Será que tem que clicar em um botão, alguma coisa? Tem que clicar em vários botões aqui. Não é isso. Também não é simplesmente empurrar na porta para entrar. Olha, o que que é isso? Ok. Eu vou dar um giro para trás, é isso que aconteceu? Qual que é o botão que eu cliquei? Eu não sei mais o botão que eu cliquei aqui. Deixa eu usar aqui embaixo para ver os botões. Ah, é o quê? Vou dar uma cambalhota para trás. Interessante. Para aí, para trás mesmo? Para trás sempre. Ok, tá. Vamos para entrar na porta, entretanto. Eu não sei direito. Sobe aqui, passa para cá. Uh! Usou vários botões aqui. Aqui não. Mundo gamer aqui. Aqui também não vai. Aqui não foi. Aqui foi. Aqui não. Vou investigar. Quando chegar alguma conclusão a gente volta, hein? Porque isso pode demorar. Ok, galera. Vocês viram aí que a porta fica em cima, né? Mundo gamer drogado. Você vê que aquilo era uma porta. A pessoa estava trancada, né? Que mascara de porta que estava em cima, com certeza. Como ele pode? Vai entrar, galera, no discurso aqui, né? Do enjeitado. Está se transformando em alguma coisa, eu acho. Ordens. Podem ser ordens, Balou. Mas você vai me pagar por quebrar a sua promessa. Ok. Sentimento de traição da poxa, né? Xanua. Como você já deve saber, apenas você pode se tornar a portadora de... Dominus. Entre com o chefe de novo, não sei porquê. Sim, senhor. Mesmo assim, será quase possível para você controlar este poder? O propósito do ritual é ter certeza que o seu corpo se ajustará com o Dominus. Ih, rapaz. Esse ritual não é invasivo, não. Mas não envolve introdução de objetos em locais inadequados, por favor. Sim, senhor. E quando acabar eu... Isso mesmo, Xanua. Você será capaz de manipular nosso glifo mais poderoso. Dominus, o qual a Eclésia criou como arma definitiva contra a Drácula. Interessante. Vamos lá, então, para esse ritual aí. Ok. Parece algo na galera mais mágico mesmo. Menos físico. Gosto assim. Eu estou muito orgulhoso de você, Xanua. Você se tornará uma nova salvadora para o mundo. Essa voz não está me ajudando muito, não. Deu uma encraquelada na minha garganta aqui. Olha isso. Oh, rapaz. Ok. Deu ruim ou deu certo? Parece que deu ruim, né? Acho que é o cara que está ali, galera, urubuzando o feitiço. O que está vendo? Ah! Isso não parece bom. É ele mesmo. Como é que vem urubuzar o bagulho? O quê? O quê? Quem? Sou eu? Ih, rapaz. Eu perdi a memória, maluco. Por causa disso... Ela desmaiou? Como assim? Mas o que significa? Albus, você sabe o quão importante esse ritual é? Você mentiu para mim? Caraca, maluco. Que escroto... Albus! Só porque foi traído na hora. Eu seria o portador? Você me prometeu! Cada um tem o seu papel. Se você tivesse seguido as ordens, seria compreendido. Além do mais, Xanua é a única que pegava a cidade para Dominos. Ele sabe disso tanto quanto eu. Eu pretendia superar a minha fraqueza. O que houve com o nosso trabalho em equipe? Talvez ainda possamos. Juntos podemos superar também esse de infortunio. É tarde demais. Ele vai virar o vilão dessa história, aparentemente, né? Juntamente com o Drácula. Vamos lá, galera, juntar forças. Para atacar nos... Diga-me, Albus. O que você pretende fazer com o Dominos? Jogar para tomar uma cervejinha. Entendeu? Era jogar Dominos. Aham. Dominos... Não. Desculpa. E se a gente falar, galera, que Dominos apetissaria? Não. Pior ainda, né? Você mesmo disse. Cada um de nós tem um papel. Então, como bom mestre, você finalmente me mostrou qual papel me pertence. Não seja estúpido, Albus. O que planeja? Eu vou levar o Dominos. Seja racional. Sem este glifo, nossa missão será um fracasso. Esse espetáculo de Drácula. Eu tenho meu próprio papel. Ok. Pegou uma arma ali. Eu acho. Me proteja aqui, queridão. Beleza. Acho que fui protegido por enquanto. Você não é mais o meu mestre. Ih, rapaz. Adeus, Barlow. Ele foi embora, né, galera? Foi embora vazado mesmo. Várias semanas se passaram. E recuperei aqui minha personagem. Aparentemente está melhor. O filme de treinamento em breve estará concluído. Como quiser, senhor. Nós manipulamos o poder em todas as coisas grandes e pequenas. Para forjar os glifos através da arte secreta de Ecclesia. E com isso ganhamos a força para salvar a humanidade. Por favor, absorva o glifo antes de você. Diante de você. Como é que eu faço isso? Você pode absorver o glifo na tela... Ok. Tá bom. Terminal, absorção, você terá o glifo. Minhará dez corações. O que você sabe corações? Agora eu não sei, mas parece bom, né? Vem cá. Eu gosto como ela faz isso, galera. É um jeito muito cool de se fazer, né? É um jeito muito legal. Ela coloca o cabelo pra cima assim, né? Fica numa posição ali, tirador de onda. Um glifo de rapi, né? Justamente. Agora você sabe. Eu absorvi um glifo para descobrir o seu tipo. Esse é o seu dom. Único e exclusivamente seu. Como quisesse, hein? Onde que saiu esse aqui, esse dom, querido? Como é que eu nasci com ele? Foi implantado durante a juventude. Eu caguei um dia e percebi como é que foi o que aconteceu. Infelizmente terei que lhe ensinar o básico outra vez. Uma pena que isso tenha de acontecer justo agora. Mas de qualquer forma, nosso tempo está minguando. Andi, adiante. Como quisesse, hein? Diciona o poder desse glifo em seus braços. Como é que eu faço isso? Abra o menu com Start, né? Um pouco, né, galera de off-game. Adicionei o glifo para equipar o glifo dos braços. E no direito, blá, 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 blá. Também o cortado tem. Tudo bem. Vamos operacionar Start aqui. Vamos pegar o glifo. Cadê aqui os glifos disponíveis? O glifo de rapieira. E aqui no X. Vamos colocar outro também, né? Um em cada coisa, né? É só isso que a gente tem que fazer? Estando armada, você pode usar os glifos contra os seus inimigos. Imagine que eu seja um deles e ataque. Ok. Pressione Y ou X para atacar com seus glifos. Ataques com glifos consomem PN, os quais se regeneram conforme eu tento. Deixa eu ter certeza, galera, quais são os golpes aqui. Esse é um botão. Ah, são esses dois aqui. Ok. Ele é bom, ó. Gosta do barulhinho que ele faz quando ele corre. Alterne entre X e Y para atacar em sequência. Vamos ver. Esse aqui ele é fazendo sozinho, galera. Suas lembranças podem ter sido perdidas, mas você não deve perder assim. Ouça-se. Seu instinto de guerreira tem de perseverar. Agora une os glifos dos dois braços para executar o GLIFO CONJUNTO. Lembre-se. Ao utilizar os glifos em conjunto poderá realizar ataques poderosíssimos. Como é que eu faço isso? Pressione para cima X ou Y para executar um glifo contra ele. Ok. Para cima. É isso. Vermelho, né? Interessante. Tome-lidoso. Agora você deve encarar o teste final. Perigo do verdadeiro combate. Fortaleça-se. Quando estiver preparada, entre na próxima sala. Como quiser, senhor. Quero fazer esse combate, galera. Quero fazer esse combate aqui. Tem alguma coisa para falar contigo, cara? Não temos tempo a perder. Quando estiver pronto, entre na próxima sala. Pronto é o quê, né? Tem alguma coisa para ficar pronto ou só... É o que eu já sei. Vamos tentar, galera. Vem ser esse combate aí porque eu sou bom. Vamos lá. Cabeluz. Desfrofunde-se. Urroco, seu inimigo. Use tudo o que aprendeu para permanecer de pé. Fortaleça-se da sua maior guerreira mais uma vez. Esse é o nosso inimigo? Ok. Tá bom. Que inimigo é esse? Vamos dar um... Que partilha para cima dele. Ah, tem vários. Ok. Eita, mas tem mais um aqui. Tem que matar quantos, hein? De boa. Ah, tem que matar os que estão aqui só. Vamos usar os dois. Vamos usar o especial, galera, aqui. Como é que é o especial, né? Assim. Beleza. Com isso, seu treinamento básico termina. Agora, avante. Ok. Vamos avante, então. Não muito avante, né? Porque o tempo já está acabando. Infelizmente, tem muita história aqui. Mas, tudo bem. Vamos continuar mais um pouquinho. Pra ver que isso aqui vai dar. Ah, voltamos para ele mais uma vez. Xanua. Não esperava menos de você. Eu não fiz nada, cara. Eu só cliquei em dois botões. Obrigado, senhor. Agora, sua missão deve começar imediatamente. Recupero o dominos. O glifo supremo. O meu pupilo o possui. O seu nome é Almas. É, já ouviu falar. Já ouviu falar nele. Almas. Por acaso, seu nome desperta algo em suas lembranças? Não, senhor. Ah, eu perdi. É verdade, galera. Eu tive uma amnésia, hein? Quando o cara interferiu lá no ritual. Seus sentimentos, então? No passado você o conhecia. Não sei nada sobre ele agora, senhor. Não parecia um cara gente boa mesmo, então é melhor esquecer, eu acho. Sabe que ele foi quem roubou as suas lembranças? Ele deve isso. E deve também ao desejo da humanidade. Essa é a sua única esperança e você deve recuperá-la. O ritual daquele homem que eu vi. Ele era Albus. Então tudo foi por causa dele. Mas por quê? Ele cobiçava o seu poder e o seu destino. Mas dominos é um peso que somente você há de carregar. Se nós tivéssemos entrado em consenso, talvez suas lembranças ainda estivessem intactas. Mas agora não é hora de ir para desejos ou arrependimentos. Com o dominos nós dois podemos salvar o mundo, diga menos que o próprio Drácula. Recupere dominos e vamos queimá-lo novamente até virar cinzas. Nunca adianta isso, né? Mas tudo bem, porque ele sempre volta esse Drácula. Não há nada mais importante que isso para a Eclésia. Mas e será feito, senhor? Você mesmo é uma benção. E para todos nós. Ainda por cima temos uma vantagem. Domus não pode ser usado por pessoas comuns, nem mesmo por Albus. Domus necessita de você. Nenhum corpo além do seu pode portar aquele grifo. É por isso que eu escolhi para essa tarefa. Entendo, senhor. Mas Albus é muito astuto e para explicar-se. Em questão de tempo, ele talvez encontre outra maneira. Quem tem encontro primeiro, antes que suas fichas desapareçam? Eu encontrarei, senhor. Ok, partiu, bora lá. Xanua, trago-o de volta sem machucá-lo. A menos que... A menos que ele se mostre bastante resoluto. Entendido? Sim, senhor, que pena. Nossa... Que pera fria que eu adicionei um pouco, né? Nossa esperança está com você. A esperança do mundo e também a minha. Eu queria passar o fogo na cara dele, galera, mas... Tudo bem, não vai dar para fazer isso hoje ou da fora. E é isso, galera. Vamos terminar esse vídeo por aqui, enquanto eu dou uma explorada no local. Onde eu já estava antes, no início, na verdade, eu acho, né? Ok. Espero que tenham gostado do nosso joguinho aqui, do nosso iniciozinho, né? Como eu falei para vocês, a intenção sempre jogava só uns 15 minutinhos, uns 10. Infelizmente, nesse jogo só teve história, né? Nesses 10, 15 minutinhos. Isso aqui é para salvar o jogo, eu suponho, né? É isso. Mas é isso, galera. Parece interessante como a maioria dos jogos de Castlevania parece promissores. Vamos terminar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que tenham se divertido. Não gostaria de deixar aquele gostei aqui embaixo. Eu agradeço que puder compartilhar o vídeo com os amigos mais ainda. Quem não estiver inscrito, pode se inscrever aqui embaixo. Para receber mais vídeos como esse e como outros que eu vier a trazer aqui no canal, no Big Gamer. Incluindo mais vídeos, galera, de jogos pela primeira vez que eu jogo assim como este. E de outros games que eu vier a trazer aqui no canal. Maravilha. Eu vou te dar certo, galera. Vamos ajudando aqui a prosseguir. Mas é isso. Um grande abraço a todos e vamos ao Monastério. Vamos dar uma olhadinha, galera, no Monastério aqui só para ver qual é? Olha essa entrada. E o sangue, galera, que cai. E lá vai ela, galera. Andando pelo Monastério. Vamos para cá. Espera aí. Por que está apontando para lá? Deixa eu tentar ir para frente aqui no Monastério. Aí... Mas é isso, então. Um grande abraço a todos e agora sim... Fui! Olha o Monastério agora. Vamos matar só esse negocinho aqui. Aqui, aqui, o botãozinho. Plá, plá. Tomei uma... Uma caveirada aqui na minha cabeça. Uma ossada, na verdade. Ok? Toda vez estou tomando umas ossadas aqui muito gratuitas. Abraço. Fui! Continuando... Tchau! Tchau!